FAMURS, Salmo Dias, a importância desses encontros da interiorização é que as realidades dos municípios do interior afloram ao mesmo tempo também que iniciativas são captadas e que podem servir de experiência para outros municípios. Pois é, a nossa interiorização da FAMURS que nós estamos fazendo, chamado FAMURS pelo Rio Grande, tem o objetivo justamente de nos informar, trocar experiências e conhecer as demandas dos municípios. Eu sempre costumo dizer a todos os teus ouvintes e os que nos assistem que a vida acontece no município. Quando o cidadão precisa resolver o problema da iluminação pública, do transporte escolar, da melhoria da estrada, do medicamento no posto de saúde, ele não encontra o governador e muito menos o presidente da república, mas encontra o prefeito. Então, de forma muito especial, hoje nós estamos na cidade de Montebel, aqui, acho que foi distrito de Bento Gonçalves, uma bela cidade, e Bento que é o cartão de visita do Rio Grande, aproveitado de forma muito especial, dar um abraço ao prefeito Dalé, que é aqui de Montebelo, e também ao Pazim, meu amigo, da querida Bento Gonçalves. E de forma muito especial também, um abraço para todos os meus conterrâneos, porque nós somos lá do norte do estado, na divisa com Santa Catarina, da região do Alpeste, do Planalto, do Nonoai, Rio dos Índios, que eu sou prefeito, é um município que se emancipou no Nonoai. Então, nós temos milhares, talvez, quase uns 30 mil habitantes da nossa região, que foram egressos e vieram para cá, através do empreendedorismo desta região, que é muito forte, procurar melhorias na qualidade de vida e oportunidades para seus filhos e para a sua gente. Então, hoje, aqui, neste evento que nós estamos fazendo da FAMURS, é justamente trocando experiências, conhecendo as pautas que são debatidas no Poder Legislativo, Executivo, Estadual e Federal, e que possam reverter em benefício para a nossa gente. Saiba, o senhor e a senhora que me assistem e me ouvem, que de cada R$ 100,00 que se paga de imposto, somente R$ 19,00 retorna para o município. Os outros 25% e 56% ficam, respectivamente, com o Estado e com a União. Este é o Pacto Relativo que nós trabalhamos e estamos permanentemente lutando para garantir melhorias de investimento na qualidade de vida das pessoas onde elas vivem, que é no município. Como mudar isso? Um município que, muitas vezes, acaba, exatamente pela proximidade, por estar na própria comunidade e as demandas serem presentes, assumindo funções e incumbências que não são suas, ou seriam do Estado e da Federação, no mesmo tempo, que não tem a contrapartida tributária que deveria. Naturalmente. Veja só, que nós temos, muito bem pautada a tua pergunta, nós temos no município todas as demandas das pessoas. O senhor e a senhora, quando precisam de alguma coisa, o representante do poder é o prefeito e é a prefeitura local. E não poderia ser diferente. Mas, infelizmente, a nossa autonomia política é muito pequena e a autonomia econômica muito menor ainda. Como eu falei, só 19% do bolo tributário é que retorna ao município. O resto fica com o Estado e com a União. E, consequentemente, as leis supraconstitucionais acima de nós é feita por estes entes, o Estado e a União. Então, só tem uma forma. É o prefeito, bem informado, sabendo das pautas, dos projetos, do que está acontecendo, para poder cobrar dos nossos representantes, que estão acima de nós, o compromisso com o município, com a nossa população, com a nossa gente, onde ela vive, que é no município. Esta é a essência do municipalismo, que transcende partido político, que transcende diferenças ideológicas, que se diferencia de qualquer uma dessas diferenças. A nossa bandeira é o municipalismo, é cuidar bem do município onde as pessoas vivem. Estamos no ano eleitoral, a hora de exigir, até de comprometer os candidatos que vão para a esfera estadual ou até a federal com esta bandeira. Olha, inclusive será o tema que nós vamos ter agora na nossa posse do nosso novo presidente. Nós estamos, presidente, até o dia 5 de julho, portanto, até quinta-feira da semana que vem, e está assumindo o nosso colega prefeito, o Antônio Cetolim, aqui da querida Garibaldi. E o tema que nós vamos tratar neste nosso seminário é justamente das pautas que nós temos e o compromisso com os candidatos. Teremos um debate com os pré-candidatos a governador, e eu acredito que eles precisam conhecer as demandas dos municípios e, consequentemente, assumir um compromisso com os prefeitos no sentido de trabalhar organizadamente e de acordo com as demandas que nós temos para cuidar bem das pessoas. Então, será o tema do nosso seminário que acontece no próximo dia 4 e 5 de julho, lá na Assembleia Legislativa, onde reuniremos todos os prefeitos caúchos, os municipalistas em geral e, especialmente, os nossos candidatos a governador, pré-candidatos, porque nós estamos no período eleitoral, e tenho certeza que vai ser muito proveitoso porque nós poderemos, acredito, que estamos vivendo um momento muito especial da vida política, cuja necessidade é de as pessoas olharem nos olhos e os candidatos que fizerem propostas demagógicas, sagrar-se-ão grandes mentirosos logo em seguida. Então, a população exige, precisa e é necessário que nós tenhamos o devido debate e o comprometimento, especialmente, como eu falei, com os municípios, com a FAMURS, que é a entidade que tem a ordem de presidir e defendemos esta bandeira tão especial para todos nós que é os municípios. FAMURS